Pessoal, vou ensinar pra vocês, eu não fiz isso meu show, vou fazer agora Olha só, preste atenção Samba de roda é gostoso batindo na palma da mão Tchá, 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 assim, tchá, 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 tchá Vamos sair agora Samba de roda é gostoso batindo na palma da mão Samba de roda é gostoso batindo na palma da mão Cavaco chorando a viola fazendo bordão Cavaco chorando a viola fazendo bordão E a galera da laje que curte o parango vai até o chão E o povo do gueto entra no clima vai até o chão Singão, 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 vai, vai, vai Singão, 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 vai até o sol Singão, 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 vai até o sol Quero ver Eu não sei, eu não sei, eu não sei